Olá galera, bom dia, bom dia a todos, estamos aqui, vamos iniciar uma caçadinha, o cachorro radói está amarrado, nós vamos soltar direto aqui no pé dessa serra aqui, maiado, radar, radarzinho, lobó, morena, cachorro novo aqui que o parceiro trouxe, para testar, cachorrinha de buraco dele, os outros, a charretta está emprestada, os outros cachorros no caso que eu trazia, a corrozinha não trouxe, está em casa, a charretta está emprestada para um amigo, vamos iniciar aqui uma caçadinha aqui, e é isso aí galera, vamos já soltar a cachorrada ali e ver o que vira. Olha galera, acabando de soltar os cachorros aqui, já pegaram a trilha lá, já estão batendo, lobó, radar, maiado e a morena, radarzinho eu não soltei ele ainda não, está muito agoniado, vou segurar ele mais um pouquinho aqui. Paca subiu! Olha aí galera, se liga, se liga, se liga. Hoje não tem como nem eu mandar abraço para ninguém aí, que eu troquei o telefone, os comentários que eu salvei aqui, para poder estar mandando alô para a galera aí, ficou no outro, no outro, aí para falar o nome aí, não acertar os nomes aí, fica complicado. Um abraço a todos aí em geral, tamo junto. Fala galera, a paca já está corrida, está corrida, vou correr aqui para não ser uma ala aqui para cair na barragem aqui. Tô correndo aqui galera, só para poder afirmar ela que passa aqui. Ó o toque galera, ó o toque, ela vai vir aqui, vai mais para frente um pouquinho. Se liga galera, menos de 15 minutos de tria, mal soltei a cachorrada já montaram. Ó o toque galera, ó o toque. Tô esperando aqui para ver se ela vem aqui. Já vem. E ela já vem bem baixa. E ela vem bem baixa. Está vindo galera, está vindo. Vou tentar fazer o vídeo dela vir aqui. Vou tentar fazer o vídeo dela vir aqui. Tá chegando. Tá chegando. Vai passando. Tá chegando. Vai passando. Vai passando. Vai passando. Vai passando. Deu cano Espera aí Passou Passou aqui Passou Passou Vai cair na água bem aqui Passou bem aqui Caiu aqui Caiu daqui Caiu aqui galera Olha a paca caiu aqui agora Tava no barranco ainda Rapaz Caiu aqui Olha a boboinha dela aí galera Olha lá Olha lá Olha aqui Olha a boboinha dela ali Vai aqui mineiro Vai colocar a cabeça bem ali Olha lá a cabecinha dela É mineiro Vou puxar aqui o vídeo aqui Olha a cabecinha dela ali galera Vem ali Fazer ela afundar Afundou Tava Olha aí galera Cachorrada tá na água Se liga Se liga Aqui é recorde de levante Cachorrada aqui não brinca não Aqui não dá ponto sem nós não Galera pode falar Pode criticar Pode Mas aqui não Olha o radar agora que ainda vem ali Aqui olha aqui Olha lá Vou puxar o zoom aqui Para ver se dá de ver ali Olha o celular que eu estou apanhando Tá cá Olha na frente Já afundou já Aqui galera Nós vamos só pegar Nós vamos fazer a soltura Porque é um filhote Tava olhando aqui A cabecinha dele é pequenininha Fim latinha Só para poder Porque se deixar aqui também A cachorrada não sai daqui E acabar machucando ele Cadê o radarzinho? Tá aqui ó Tá aqui ó Tá aqui ó É que? É que? É que? É que? Não deixa eu apontar Você não deixa eu tomar fogo não Você joga alguma coisa no meu aí Não aqui é De boa aqui A cachorrada chegou Cadê o radarzinho? Cadê o radarzinho? Cadê o radarzinho? Tá aqui ó Tá aqui ó Tá aqui ó Tá aqui ó Cadê o radarzinho? 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 Eita, meus amigos, fica brabo não Que aqui é adrenalina da caçada Olha a cachorrada aí, como é que tá aí, ó Dentro da água aí Os quatro aí, radazinho já mudou até estar caçado, ó Soltei já depois do levante Já desceu aqui, mas a cachorrada Lobo ainda vem pra trás Olha o lobosão na água aí, galera Se liga Galera, fica puta Fica puta comigo Chega, Lobo Dá um bondinho aí pro Pro povo aí do canal Aí, ó, galera Se liga, se liga, galera Não fica brabo não Deixa o comentário aí Deixa o joinha, pra cachorrada Pra mim os caras dá zero Pra cachorrada dá dez Pode dar a nota aí que vocês quiserem Arrada, véi Aí, honra o canil É aqui, ó, é aqui, ó, voltou, voltou, voltou Voltou aqui, ó Voltou aqui, ó, voltou aqui, Lobo Ali, olha lá, ali, ó Ali, ó, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Pega ela Tá aí, voltou, 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 voltou Pega ela, Lobo Cadê, Lobo? Cadê, Lobo? Cadê? O bicho é filhote, mas é ninja, galera É Ele é filhote, mas é ninja É igual, como eu falei aí, galera Vamos pegar ele aqui só pra nós Não deixar a cachorrada judiar dele Porque se deixar aqui A cachorrada não sai daqui E acaba pegando ele aqui A água é pequena Filhote é bobinho, né? Bobinho, mas não tanto Cadê, manhã? Cadê ela, manhã? Cadê? Cadê? Cadê ela? Cadê ela? Fala, galera Segunda praca tá corrida Ó lá Se liga Tá corrida Segunda praquita de hoje Ó lá É porque da moita suja lá Ela tirou sozinha essa parada Agora entrou A cachorrada junto, ó Foi a morena Foi? Fica bravão, galera Tamo junto É a adrenalina Do levante Vou ficar caladinho Pra vocês escutarem o toque aí Pra vocês não ficarem zangados Fica bravão, galera Liga, galera Ela vem Ela vem a placa, galera Vou ficar aqui pra ver Se ela desce aqui Eu faço um vídeo dela Ó, galera Ela vem Vai subindo pra lá Se ela ia descer aqui Mas não vai descer aqui, não Drobou Vai drobando ali, galera Até que tá seguro Pachorrada, galera Acho que o rato tá montado Acuaram e espirrar, galera Nós tava indo na aquação ali Tornou a espirrar Não, tá aquado Ou a cor de novo, né Vou dar uma pausa aqui Vou dar uma pausa aqui, galera Pra chegar lá Olá, galera Chegando aqui na equação Buraco fundo A cachorrinha do parceiro A cachorrinha do parceiro A cachorrinha do parceiro entrou aqui Bora ver se ela dá a lela lá no fundo Bom, né, 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 né Tá aí a minha cachorrinha do parceiro aí é a 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